Hoje trago-vos um vídeo com, ainda no tema das bandas desenhadas, mas com as minhas bandas desenhadas preferidas. E o vídeo vai estar dividido em três partes. Na primeira parte vou falar de séries que ainda estão a serem publicadas. Na segunda parte vou falar de séries que já acabaram. E na terceira parte vou falar de livros que não têm continuação, portanto são stand-alones. Primeira parte, séries que ainda estão a ser publicadas. Tenho seis que estou a ler e das quais gosto bastante. A primeira é Lumberjanes. Lumberjanes é sobre uma série que se tornam amigas num campo férias. É uma série muito divertida, cheia de aventuras. Eu gosto imenso desta série. Já não a leio já há quase há um ano, mas quero voltar a ler brevemente. A segunda é Outcast. Outcast é de horror. Eu só li o primeiro, penso que foi o primeiro volume, mas já foi há quase um ano e meio. Portanto, eu já não me recordo muito mais a história. Eu sei que existe uma adaptação para a série. E eu sei que na altura tinha gostado, gostei muito da arte. E, portanto, realmente foi uma coisa que me chamou muita atenção falar da arte. E é uma que eu quero voltar a ler. A terceira é East of West. É sobre um mundo pós-apocalíptico, ou se me recordo bem. É sobre uma mistura de pós-apocalíptico, futurista e western. Portanto, muitas coisas misturadas. E que os quatro cavaleiros do apocalipse estão de volta. E isso vai disputar uma série de coisas. Mais uma vez, eu este li apenas o primeiro volume. Não sei se eu cheguei a ler o segundo volume. Onde a história ainda estava a começar a desenvolver-se. Portanto, já saíram muito mais coisas. É uma questão de eu sentar-me a ler. A quarta série é uma que vocês já estão fartos de me ouvir falar. E é Harrow County. Oi? Harrow County. E, pronto. É uma série de horror. Fala sobre bruxas. E cidades pequenas perdidas por trás de seu posto. Eu já tenho falei várias vezes sobre esta série. Gosto imenso. E estou em pulgas para que durante este ano seja publicado o quinto. E penso que o sexto volume também vai sair este ano. A quinta série é Southern Bastards. É uma série extremamente violenta. Mais uma vez, passa-se numa pequena cidade no sul. No sul dos Estados Unidos. Eu gosto imenso da arte. Gosto imenso da direção da história. E eu já li o primeiro e o segundo volume. O primeiro volume e o segundo já foram publicados também em Portugal. E estou com imensa curiosidade para ler o terceiro. E, provavelmente, daqui a uns tempos penso em investir na versão em papel. Porque, realmente, é uma que eu gostei bastante. A sexta e última das séries que eu estou a acompanhar, que quero continuar a acompanhar nos próximos tempos, é Postal. Postal é uma série que também se passa, estou a ver um padrão aqui, passa-se de uma pequena cidade. Neste caso, uma cidade que foi fundada por Foras da Lei nos Estados Unidos. Portanto, é uma cidade ilegal, perdida por trás do seu posto. E que a nossa personagem principal é o único funcionário dos Correios que é autista. E ele vai começar... E, basicamente, logo no primeiro volume há uma perda de inocência. E ele começa a perceber algumas coisas em relação ao pai, à mãe e à irmã. E sobre outras pessoas que vivem naquela aldeia, pequena cidade. E é muito interessante. Também é um pouco violento. Ou tem algumas cenas que são um pouco violentas. Portanto, numa cidade em que a maior parte das pessoas são foras da lei, assassinos, entre outras coisas. Psicopatas. É de se esperar que seja um pouco violento. Eu penso que li dois volumes. Na altura não havia mais nada. Isto já foi há um ano que eu acabei de ler este... Pronto, é aquilo que havia. Entre anos já saíram mais coisas. Mas eu normalmente gosto de juntar o máximo de... Ou volumes, ou... Whatever. E lê-los quase todos de uma vez. Segunda parte. Séries que já acabaram. E que eu gosto ou ainda estou a ler. Aliás, estas são 10 das minhas preferidas. Algumas eu já acabei de ler. Outras estou a ler aos poucos. A primeira é Hellboy, do Mike Minola. Esta série terminou para... Com muita pena por uma parte dos fãs. Entretanto, o Mike Minola fez uma continuação da série que é Hellboy in Hell. Que eu penso que se não terminou o ano passado, está a terminar este ano também. E eu, pronto, quero primeiro acabar de ler esta. Possivelmente, comprar os outros volumes. Ou pelo menos comprar os volumes que eu mais gosto. E continuar a ler, depois, o Hellboy in Hell. A segunda série é Hellblazer. Esta série tem mais de 50 volumes. É enorme. E começou nos anos 80, só ver. Aliás, há muitos vestígios neste desenho, na própria história, dos anos 80 a 90. E é muito interessante. É sobre... O céu, o inferno. Essencialmente, inferno e criaturas demoníacas. E como elas andam aí à solta. E o trabalho do nosso Hellblazer, ou Constantino, é pô-las no sítio. A terceira é The Strain. The Strain foi escrito por Guilherme Del Toro e Chuck Hogan. Que é uma trilogia de livros que depois foi adaptada para a banda desenhada e para uma série televisiva. Eu conheci esta trilogia através da banda desenhada. Gosto imenso da arte. Mas depois, entretanto, decidi não ler... Portanto, não continuar a ler a banda desenhada e ler o formato original. Porque é o formato do livro. Já li o primeiro e já li o segundo. Falta-me ler o terceiro. E quando acabar de ler o terceiro, vou regressar a esta banda desenhada. A quarta. Lock and Key foi escrito por Joe Hill. Que é um dos filhos do Stephen King. E é uma história de horror. Sobre uma casa e sobre uma série de chaves. E mais não digo porque é realmente uma série que, para vocês entrarem nela, convém saberem o mínimo possível. Porque a maneira como a história se desenvolve e está muito bem escrita. Os desenhos não são os meus preferidos. Mas a história é sublime. E neste caso, mete a um canto os desenhos. Falta-me ler o último volume. Ele tem seis volumes. E falta-me ler o último. A quinta é também uma das minhas preferidas. E é Fatal. Fatal também já foi publicado em Portugal pela G. Floyd. Acho que é assim o nome. Eu depois deixo na descrição as que já foram publicadas em Portugal. E se eu conseguir descobrir quais são as editoras, deixo também na descrição. Fatal é uma mistura de noir. Noir com ficção científica. Tem algumas coisas que também podem ser um bocadinho de suspense. Mas é essencialmente noir. O noir 230 misturado com ficção científica e sim umas criaturas um bocado esquisitas. O desenho para mim é fantástico. Eu gosto imenso do argumento que é do... Fatal é escrito por Ed Burbaker. E eu faço já a ligação ao próximo que também foi escrito por ele e é o The Fade Out. The Fade Out passa-se nos anos 40 e está ligado com Hollywood. Old school Hollywood. Eu esse só li o primeiro volume. A história fica assim a meio e é uma história que realmente eu quero continuar. Mas tanto o Fatal e o The Fade Out, o desenho é sublime e a história é completamente... Assim, não é... Não é banda desenhada comercial. E se vocês já têm visto... Se têm estado atentos aos vídeos sobre o ler BD. Eu gosto de banda desenhada comercial, mas... Quando encontro estas pérolas assim fora do normal, são para mim... É genial. A sétima... Muitos deles foram escritos por Scott Snyder e é American Vampire. American Vampire é sobre uma nova estirpe de vampiros, que é o vampiro americano. E nós vamos acompanhar os vampiros americanos desde os anos 20 até... Eu penso que até aos dias de hoje. Eu só li 3 volumes, 2 ou 3 volumes, mas estava a adorar a história, o desenho e a maneira como nós vemos a história a desenroar-se. A 8ª série é também uma das minhas preferidas, Corto Maltese de Hugo Pratt, em que nós acompanhamos as aventuras deste marinheiro italiano pelos mares do mundo todo. Esta é a Casa Dourada de Samarcanta. Eu escolhi mostrar-vos este volume porque é o único que eu tenho que é cores. Os outros são todos a preto e branco. Existem forções a preto e branco e existem forções a cores. Obviamente com preços diferenciados. Em 9º lugar, Ross Campbell com Wet Moon. É também uma das minhas bandas desenhadas preferidas de sempre. Eu comecei a seguir o trabalho de Ross Campbell há 10 anos à vontade, ainda no tempo do Devent Art. Portanto, ter a oportunidade depois de realmente ver as coisas publicadas em livro e de continuar a acompanhar o trabalho dele é simplesmente fantástico. Portanto, Wet Moon aborda temas muito diferentes e que tem personagens que não são convencionais. Eu não lhes quero estar a pôr uma etiqueta porque cada uma das personagens se identifica com diferentes coisas. Portanto, se tiverem a oportunidade, procurem Wet Moon online e vão encontrar algumas coisas que são os filmes, estas personagens. Pronto, é para maiores de 16 anos. Mas eu simplesmente adoro tanto a arte como a história. A décima. Para já tenho que agradecer à Vanessa Oliveira que comentou num dos meus vídeos e que me sugeriu procurar os livros que me faltavam desta série no OLX, porque eu esqueci-me sempre do OLX e de outros sítios. E eu realmente consegui arranjar os números que me faltavam, que era o primeiro e o segundo. E a série é Os Companheiros do Crepúsculo, do Bourguignon. O que eu adoro a arte e agora finalmente vou poder ler a história em português, o resto da história em português, porque eu tinha lido o primeiro e o segundo volume em francês e o francês não é o meu forte, portanto, não percebi a grande coisa. Mas olhem-me só para a diferença do tamanho entre o primeiro e o segundo volume e o terceiro volume. Isto não é normal. Porquê que isto não está tudo publicado no mesmo livro? Enfim, passa-se na Idade Média e temos uma personagem de um cavaleiro e uma personagem masculina e uma personagem feminina que o vão acompanhar nesta aventura, se é que se pode chamar aventura. E por isso mesmo, são Os Companheiros do Crepúsculo. O primeiro livro é o sortilégio do Bosque das Brumas, em que nós temos aqui o cavaleiro, a nossa personagem feminina que se mete em situações muito engraçadas e o parvo de serviço, que é a terceira personagem. O segundo volume é Os Olhos de Estenho da Cidade Glauca e o terceiro volume que eu já tinha, O Último Canto dos Malaterra. Se tiverem a oportunidade alguma vez de folhear estes livros, vale a pena. Terceira parte. Nesta terceira parte eu vou falar de livros que são, portanto, a história desenvolve-se ao longo do livro e por isso mesmo não precisam de mais nada. A história começa, acaba. Normalmente são chamadas de graphic novels, porque são novelas gráficas. A primeira é uma das minhas preferidas de sempre, de sempre, que eu ainda não tenho em livro, mas que ando a namorá-las há algum tempo. E é o Blanket, do Craig Thompson. É uma história que é semi-autobiográfica, pelo menos partes das histórias são autobiográficas. A arte é fantástica. Fala sobre desde ser criança até ser adulto, ou pelo menos aquela fase sacana que é ser adolescente. A primeira paixão e tudo está ligado a um cobertor. Também existe, traduzido por português, uma pistinha de banda desenhada, porque normalmente tem, assim, esta altura de lombada, mas vale mesmo a pena. O segundo, This One Summer, da Gillian Tamaki, da Mariko Tamaki, continua a ser uma das minhas preferidas. Vocês já me devem estar fartas de ouvir falar nesta banda desenhada, mas eu continuo a achar que é fantástico. O terceiro desta lista é um livro do Alan Moore e é o From Hell. From Hell conta-nos a história, uma possível história, do Jack the Ripper. E, pá, está muito bem escrito. Os desenhos são, evocam, assim, Londres no início do século, durante o século XIX. Salvo erro. Vale muito a pena. Se gostam de teorias da conspiração, se gostam do Jack the Ripper, então é um livro que vocês têm mesmo que ler. Quarto, reúne dois dos meus autores preferidos. Neste caso, um autor, que é o Neil Gaiman, e um artista, que é o Dave McKean. E é a Orquídea Negra. Orquídea Negra faz parte do mundo do Batman, mas é uma história paralela. É uma super heroína, mas não tem nada a ver com as super heroínas normais. Ela também está, de alguma maneira, ligada às experiências que fizeram com que Poison Ivy se tornasse Poison Ivy. No caso dela, ela tornou-se Orquídea Negra. Esta história é muito, muito bonita. Mas fala de ecologia, fala de tanta coisa mesmo que vale mesmo a pena. É uma das bandes desenhadas que eu já tenho há muitos anos e que gosto de reler várias vezes, gosto muito da arte também. O Dave McKean é um artista diferente, artista e ilustrador, o que lhe querem chamar. Ele tem realmente uma linguagem muito própria. Por exemplo, outra página. Em quinto lugar, continuamos com o Dave McKean e, neste caso, com o Grant Morrison, que foi a pessoa que escreveu. É também do universo Batman. Eu não gosto de todos os Batman, nem li muita coisa de Batman. Este é o Asilo Harcum, ou Harcum Asylum. E o Arkham Asylum, se vocês conhecem o universo Batman, é onde uma parte do... É um asilo, supostamente, para doidos. Mas como muitos dos vilões do Batman são considerados um bocadinho cuckoos da cabeça, eles acabam todos por ir para o Asilo Arkham. Esta história está muito bem escrita e brinca com a ideia que, afinal, quem é que está doido? São as pessoas que estão realmente no Asilo ou quem está fora do Asilo? Temos, obviamente, a personagem do Joker, que vem andar a brincar com o Batman nesta história. Mas acabam por fazer pensar, afinal, quem é que é mesmo doido? Se é uma pessoa que anda, que se acha o defensor da humanidade, mas que se esconde atrás de uma capa? Ou se são os que estão presos no Asilo? Assim, só para vos dar um cheio de história. E, por último, um livro que foi uma parceria entre o Hugo Pratt e o Milmanara, que é O Verão Índio. Passa-se nos Estados Unidos, em que uma pequena disputa entre índios e os colonizadores. Eu gosto muito da arte, gosto da história e acho que é muito interessante este casamento entre o traço do Hugo Pratt e o traço do Manara. Espero que tenham gostado deste projeto Ler BD. Eu sei que nem toda a gente gosta de ler banda desenhada, nem que é para toda a gente. Estes são alguns dos meus favoritos e de algumas das séries e livros e graphic novels que eu realmente recomendo e que, se tiverem a oportunidade de alguma vez ler, vale mesmo a pena. Há muitos outros livros por aí. Existe imensa banda desenhada, por aí perdida, e que vale a pena. Estes foram os meus 22 preferidos de sempre. E mesmo assim deixei muitos outros de fora. Espero que tenham gostado desta série Ler BD e até o próximo vídeo.